Boa tarde pessoal, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Provérbio de hoje Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te de todo o mal. Mensagem de inspiração Nós nunca podemos nos dar ao luxo de acharmos que somos sabe tudo, porque nunca saberemos tudo. No momento em que pensamos que sabemos melhor, começamos a nos distanciar de Deus, dos conselhos de Deus. E é aí que os erros devem acontecer. Não tente tomar o lugar de Deus em sua vida. Confie nele e resista todo o orgulho que é uma forma de maldade. Oração Querido Deus, que eu nunca chegue a um momento da minha vida No qual eu tenho a ilusão de saber tudo. Nunca poderei saber mais do que o Senhor Que planejou apenas o melhor para a minha vida. Senhor, que meus ouvidos ouçam apenas os teus conselhos e de mais ninguém. Em nome de Jesus, amém. Obrigada pessoal e até o próximo vídeo. Obrigada pessoal e até o próximo vídeo.